Olá, bom dia para vocês. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Criar um país de oportunidades. Essa é a meta do programa de parcerias de investimentos que vai ser lançado daqui a pouco no Palácio do Planalto. E é para lá que a gente vai conversar ao vivo com o repórter João Pedro Neto, que tem as informações para a gente. JP, bom dia. Oi, Leandro. Bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, esse lançamento do programa de parcerias de investimentos, o PPI, vai ser feito daqui a pouco pelo presidente Michel Temer, aqui do Palácio do Planalto, durante a primeira reunião do Conselho do PPI, em que participam, além do presidente Michel Temer, ministros de Estado, ministro da Fazenda, do Planejamento, dos Transportes, Portos e Aviação Civil, também de Minas e Energia, além, claro, do secretário executivo do PPI, secretário Moreira Franco. O programa de parcerias de investimentos, o PPI, vai buscar atrair investimentos privados, especialmente na área de infraestrutura e, principalmente, por meio de concessões públicas. Portanto, a expectativa é que sejam anunciados, que seja anunciada uma carteira de projetos de concessões públicas de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, com possibilidades de investimentos de bilhões de reais. O governo também está revisando o modelo de concessões públicas dos últimos anos para dar mais transparência ao processo e também garantir mais segurança aos investidores. Esse anúncio, como eu falei, deve ser feito daqui a pouco. A ideia é que esse programa ajude a atrair investimentos privados, também ajude a gerar empregos e também ajude a atrair investimentos estrangeiros ao país. Inclusive, o presidente Michel Temer já apresentou uma prévia do PPI a empresários e investidores chineses durante viagem que fez ao país asiático para participar da reunião do G20 e a ideia é que Michel Temer aproveite a ida aos Estados Unidos na próxima semana para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas e apresente o PPI a empresários e investidores estrangeiros no país norte-americano. A TVNBR transmite ao vivo a abertura dessa primeira sessão do Conselho do PPI, inclusive com a participação do presidente Michel Temer e depois tem uma coletiva de imprensa, uma entrevista coletiva de imprensa com ministros de Estado e outras autoridades que vão detalhar aí esses anúncios que devem ser feitos daqui a pouco. Essa reunião, essa primeira reunião do Conselho do PPI está marcada para as 11 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. Bom, ainda na agenda do presidente Michel Temer, agora há pouco, mais cedo, ele se reuniu com representantes do Conselho, representantes do SESI, do Conselho Nacional do SESI, que é o Serviço Social da Indústria, também participaram aí o presidente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, representantes também das federações estaduais da indústria, o presidente da CNI, Robson Andrade, inclusive falou sobre o PPI, ele destacou aí que o governo tem mantido um diálogo importante com o setor privado e destacou a importância do PPI e das concessões públicas. Isso numa conversa com os jornalistas depois desse encontro com o presidente Michel Temer. Ainda na agenda, na parte da tarde, Michel Temer recebe o deputado federal Paulinho da Força, também aqui no Palácio do Planalto. Leandro, volto com você. Obrigado, JP, pelas suas informações. E olha, o presidente Michel Temer sancionou a lei que prorroga por mais três anos o programa Mais Médicos, lançado em 2013. O programa leva profissionais de saúde em áreas de difícil acesso e em regiões onde há falta de médicos. O programa prevê ainda a construção e ampliação das unidades básicas de saúde. Hoje, o programa conta com mais de 18 mil profissionais e cobre 73% das cidades brasileiras e 34 distritos indígenas. E daqui a pouco será lançada a campanha nacional de multivacinação para atualizar a caderneta de vacina da criança e do adolescente. O público-alvo são crianças menores de 5 anos, crianças com 9 anos e adolescentes. A coletiva será transmitida ao vivo aqui na TVNBR. E teve início agora há pouco pela manhã mais uma fase da operação acrônimo da Polícia Federal. Estão sendo cumpridos seis mandatos judiciais em São Paulo, no Distrito Federal e no Paraná. A operação começou em 2015 e apura irregularidades no financiamento e na prestação de contas da campanha de Fernando Pimentel ao governo de Minas Gerais. Ela também apura suspeitas de favorecimento a empresas com empréstimos do BNDES, subordinado ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, pasta que foi comandada pelo governador. E no Rio de Janeiro, a secretária especial dos direitos da pessoa com deficiência falou sobre o legado dos Jogos Paralímpicos. E o judoca William Zaraújo, medalhista de prata nos Jogos do Rio, destacou a importância do apoio do governo para os paratletas. A gente traz histórias de superação, histórias de inclusão através do esporte. Nós acreditamos que o esporte é, sim, o melhor veículo de inclusão social. Acreditamos que essa Paralimpíada vai, além dessa visibilidade e dos legados físicos que vão ficar para a cidade do Rio, para o Estado e para o nosso país, mais que isso, essa Paralimpíada vai trazer uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. E esse, com certeza, será o nosso maior legado. Eu vim muito preparado para essa Paralimpíada aqui no Rio, justamente, como a secretária falou, através das ações do governo, que investiram nos atletas de alto rendimento no país. Esse investimento foi muito grande, através também da CBDV, que é a Confederação Brasileira de Desporto para Deficientes Visuais no Brasil. Realmente, o investimento do governo foi muito grande. Investiu em treinamentos internacionais, em viagens internacionais. E me deu uma tranquilidade para trabalhar mais tranquilo, digamos assim. É importante destacar que as ações do governo no desporto paralímpico é muito grande. As pessoas que não são envolvidas com o desporto paralímpico, às vezes, não têm a noção do quanto que o governo investe no desporto paralímpico. Eu mesmo, eu não tenho nenhum investimento privado, nenhuma empresa privada. Os investimentos que eu tenho, justamente através do Ministério do Esporte, através da Bolsa Podio, que eles investiram em mim, e graças a Deus eu tive a oportunidade de dar essa alegria para todos os brasileiros. E o Brasil segue em quinto lugar no ranking de medalhas. Já conquistamos nove medalhas de ouro, 17 de prata e nove de bronze. São 35 no total. A campanha até agora é a quarta melhor do país em jogos paralímpicos. E hoje o destaque vai para a velocista brasileira Terezinha Guilhermina, que busca a primeira medalha. Vamos torcer! E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou ao meio-dia, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.